Olá, sou o Cliente Plus da BC e sabe o que é mais legal? Tenho descontos exclusivos. Fico por dentro de várias ofertas, dicas e informações. É grátis e fácil de participar. É só baixar o aplicativo Super ABC, informar sempre o seu CPF no caixa e aproveitar. Além disso, você pode solicitar o cartão Cliente Plus. Com ele, temos até 55 dias para pagar. Parcelamos nossas compras em até 3 vezes sem juros, além de muitas vantagens. Seja você também Cliente Plus da BC. Só pra você, só no app. Cliente Plus da BC